Vamos ao termo jurídico de hoje. Algum palpite sobre o significado de procrastinação ou litigância de má-fé? Como é que é o nome? Procrastinação? Eu acho que religião não. Pô, faz uma perguntinha mais fácil. Ah, eu acho que é essas pessoas que ficam pedindo. Procrastinação que vai se propagar a cada 10 anos. Litigância de má-fé? Olha, a primeira expressão, eu não sei, mas má-fé a gente sabe que é algo que as pessoas querem enganar. Só pode ser uma coisa errada, um ato ilegal, alguma coisa assim. Deve ter alguma coisa a ver com o José Sarney? Confira a explicação com o professor Toguinha. A palavra procrastinação vem do latim procrastinatus e significa depois de amanhã, mais à frente. Ou seja, o indivíduo procrastinador é aquele que procura adiar ou evitar a realização de determinadas tarefas. No mundo do direito, a procrastinação se torna um grave problema quando associada a outro termo jurídico, a litigância de má-fé, que nada mais é do que tentar deliberadamente prejudicar a parte adversária num processo. Resumindo, muitos advogados praticam a procrastinação com o objetivo de alcançar perdas de prazo ou prescrição das causas. E assim, favorecer seu cliente.